A água evapora e forma nuvem Que vira chuva entre os rios manguezais Molha toda a vegetação Dá vida aos peixes, planta aos homens e animais Tem água pra navegar, água pra se banhar Água pra higiene, pra matar a sede e pra planta molhar Tem água lá na lagoa, na piscina e no mar O caminhão do bombeiro que chega ligeiro pro fogo apagar Tem água pra dar banho no bebê E tem água que o bebê pode beber Tem água pra dar banho no bebê E tem água que o bebê pode beber Tem água pra dar banho no bebê